Olá! Isso que você está vendo é a área urbana de uma pequena cidade. É a área urbana da cidade de Dona Inês, na Paraíba. Mas você sabia que existe um perímetro urbano na cidade de Dona Inês? Que existe também um perímetro suburbano? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, que é muito importante o seu like. Curte, se inscreve no canal. Você mora em Dona Inês? Você mora no perímetro urbano ou no perímetro suburbano? Ficou curioso? Então não sai daí. Segundinhos, eu trago bem mais. Voltei, gente. Vamos entender melhor essa problemática de perímetro urbano e suburbano aqui na cidade de Dona Inês. Vamos analisar a Lei 615, barra 2012, que diz o seguinte. Atualiza a delimitação do perímetro urbano e suburbano e da outras providências. Em seu artigo 1º, diz que a cidade de Dona Inês passa a ter o seguinte perímetro urbano. Esse artigo 1º é o que delimita o perímetro urbano. Ele traz todas as coordenadas geográficas dos vértices extraídos em campo. Tanto os vértices a norte, a sul, a leste e a oeste. Mas um ponto-chave nesta lei é o artigo 2º, que diz que o perímetro urbano compreende toda a área circundante da delimitação urbana a um raio de 200 metros equidistante, agrupando todos os prédios existentes. Depois da linha do perímetro urbano, 200 metros equidistantes circulando, ele é perímetro suburbano. Se você quiser analisar mais a fundo esta lei, estou deixando o link na descrição deste vídeo. Você clica no link e pode fazer o download da referida lei. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais. Temos o Twitter, o Facebook ou o Instagram. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Vamos analisar o perímetro urbano e suburbano no Google Earth Pro. Eu já tenho shapes, já bati os vértices utilizando as coordenadas geográficas que a lei traz. E já dei o buffer, e também já dei o buffer aqui do perímetro suburbano, como você pode ver. Vamos ajustar a imagem. Aqui, esta área dentro deste polígono em que a linha é vermelha, este é o perímetro urbano. Aqui é o primeiro vértice, que é a lei de I, entre o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o seto. Aí tem também o oitavo, que é quando fecha com o primeiro. Então, tudo que está aqui dentro é perímetro urbano. Onde você reside aqui? É perímetro urbano ou perímetro suburbano. E tudo que está entre esta linha vermelha e esta linha azul é perímetro suburbano. Vamos ver se tem alguma casa por aqui, alguma residência. Aqui nós temos. Temos aqui também. Se você reside neste lugar, está assistindo este vídeo, comenta aí. Você aproveita, curte, dá o like, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal. Está nos ajudando muito. Estará nos ajudando muito. Bom, gente, este é o perímetro urbano e suburbano da cidade de Dona Inglês. Gostou deste vídeo? Então, compartilha e avisa mais gente. Ativa o sininho, gente. Se você gostou, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Para sempre que publicarmos novos conteúdos, você receberá na íntegra. E já assisti, gente. Muito obrigado. E aí Tchau. 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 Tchau.